O vídeo de hoje é a tradução de um conteúdo criado por um antigo parceiro da nossa comunidade NoZoop4U. Se você quiser assistir esse vídeo em inglês, basta você clicar no link que vai estar disponível para vocês aí na tela. O vídeo é uma introdução à classe porta-aviões, que vai estar ajudando aqueles que vão iniciar nessa classe, que ao meu ver, é a classe mais complexa de se jogar esse jogo. Vamos ver aí o que o Zoop preparou para a gente. Então você decidiu jogar de porta-aviões. Esses grandes navios mudaram a essência da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, eles transformaram o Battleship em algo obsoleto. No Age of Airships não é muito diferente. Um porta-aviões sozinho pode levar um time à vitória. Ele pode trabalhar defendendo, atacando ou apenas fazendo um scout. Então, o que você precisa saber a respeito dos porta-aviões? Os primeiros carriers podem ser destravados a partir do Tier 4. Agora você tem que ter em mente que, para jogar de carrier, você tem que ser um verdadeiro comandante de batalha. Quando você iniciar, essa vai ser a sua visão principal. Quando a batalha começar, a primeira coisa que você tem que fazer é movimentar o teu porta-aviões. Se lembre que um porta-aviões parado é um porta-aviões morto. A maneira mais fácil de você fazer isso é você apertar a M, trazer o teu mapa para a tela, e você segurando a tecla Shift, você vai criar waypoints na direção que você quer seguir. Com isso, você vai estar tranquilo para estar focando aí os seus esquadrões e assistir a partida melhor. Os porta-aviões, dependendo dele, você vai ter três tipos de aviões. Os caças, os bombers e os torpedeiros. Os caças, eles podem fazer o scout achando destroyers e podem proteger a frota dos outros aviões. Existem duas maneiras de atacar, o modo automático e o modo manual. O modo manual, você segura o alt e direciona o teu ataque. Tudo que tiver na frente dele vai ser morto, porque é um ataque concentrado. É uma maneira fácil de aprender, não é difícil. Já os bombers, ele também pode atacar no modo manual como no modo automático. No modo manual, você segura aí o seu alt e direciona aonde o navio vai estar para você acertar o damage. O damage manual é um damage maior. Por último, os torpedeiros, eles causam um damage macio. Assim como os outros, ele também tem o modo automático e o modo manual. No modo automático, o computador faz todo o lead e target para você. Já no modo manual, direcionar o teu drop segurando o alt. Talvez essa seja a maneira mais difícil de aprender, porque você tem que calcular a trajetória do navio além da velocidade. Quando você estiver controlando os seus esquadrões, você ainda vai ter que estar prestando atenção no teu porta-aviões. Os destroyer são sempre perigosos. Se você precisar de controlar manualmente o teu CV, você vai selecionar a tecla 1 e depois Shift, e vai controlar normalmente o teu CV. Jogue algumas partidas no modo coach. Quando você estiver confiante, entre no modo random e lidere teu time a vitória.